Paulo Neves, capitão e líder do Vila Novense Futebol Clube. Como está a correr a participação do Vila nesta etapa do trânsito? Relativamente ao líder, somos todos líderes, a participação está a ser excelente. Porquê? Porque o que interessa aqui é o convívio, perder ou ganhar para nós é tudo igual. Passamos aqui horas boas e isso é que interessa, o resto não interessa. Para os jogos que faltam, quais são as vossas expectativas? Os jogos que faltam, se nos deixassem jogar com mais jogadores, éramos capazes de ganhar. Assim, vamos tentar fazer o melhor e divertirmos, que é o mais importante.